Boa tarde a todos, espero que os estejam a ouvir bem. Estamos a fazer aqui um pequeno compasso de espera, porque ainda faltam muitas pessoas ligar-se aqui ao nosso webinar. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Portas. Já é o terceiro seminário, agora isto não é um seminário, é uma evolução já, é verdadeiramente um mundo em mudança. Começámos em 2017, em que o título era exatamente a agricultura no mundo em mudança. Depois fizemos um segundo evento em que a informática fazia parte do programa e agora o mundo, será que mudou muito? É isso que vamos hoje ouvir aqui, uma reflexão. Há pessoas que dizem que vai mudar muito, que o mundo não será igual. Nós podemos e queremos mudar? Essa é uma questão que era importante hoje ouvir aqui a sua opinião, algo sobre esta matéria. Também se ouviu nas últimas semanas, especialmente a parte mais de esquerda, falar muito em soberania alimentar, como se fosse possível nós voltarmos a pensar em soberania alimentar portuguesa quando estamos integrados num espaço europeu e em que essa situação não faz nenhum sentido. E mesmo, eu quando digo que queremos mudar e se podemos mudar, é que a União Europeia tem 35 milhões de postos de trabalho que dependem das exportações. Tem 16 milhões de postos de trabalho que resultam do investimento estrangeiro. E para além disso, a União Europeia precisa de importar matérias-primas do exterior para fazer a sua produção e para continuar no seu caminho de potência que exporta bastante. Dentro da União Europeia, a agricultura tem um superávit de 20 mil milhões de euros em exportações para o resto do mundo, para fora da União Europeia. Por cada mil milhões de euros de exportações, isso representa a criação de 16 mil empregos no mundo rural. E, portanto, esta é uma marca de que fecharmos no nosso espaço da União Europeia não consegue ter o impacto que tem quando se exporta. Para além disso, a globalização não parará com este Covid e 85% do crescimento do mercado global nos próximos 20 anos será realizado fora da União Europeia. 85% é muito. O que é que isto vai acontecer? Existem milhões de pessoas que vão entrar em termos de rendimentos na classe média e que vão ser consumidores. Portanto, se queremos apanhar, se queremos vender algo a estas pessoas, temos que preparar as nossas empresas para poderem captar parte de toda essa atividade mundial que se vai exercer fora da Europa. Ora, com um cenário destes, é necessário que a União Europeia estabeleça mais acordos comerciais de liberalização. hoje os negócios não se fazem entre países, fazem-se entre blocos comerciais e qualquer acordo que seja realizado, há um reforço e há um aumento das trocas comerciais com esses blocos. Só que, como referência, as trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia representam vendas por dia de 3 mil milhões de euros da Europa para os Estados Unidos. Mas, com a pandemia, muitos países, segundo a Organização Mundial de Comércio, 80 países, estabeleceram barreiras comerciais para se protegerem mais e para conseguirem conter, pensam eles, a questão do grande impacto que está a ter no comércio esta situação do Covid-19. Mas qualquer barreira alfandegária atrasará a recuperação dos países e dos blocos comerciais. Na realidade, esta é uma questão que está em cima da mesa. A Comissão, se calhar alheia a tudo isto, publicou ainda hoje mesmo a famosa estratégia do prado ao prato, que são um conjunto de medidas ambientais que prevêem a redução em 50% da utilização de pesticidas químicos, a redução de nutrientes em pelo menos 50% a aplicar nos solos e também nos agroquímicos e estender a agricultura biológica. Doutor Paulo Portas, este cenário que aqui temos com a Comissão, com este tipo de atitudes em pleno Covid, será que é este o caminho que a Europa e que Portugal têm para a frente? Pois, muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Uma saudação especial ao Presidente e ao Estado-Geral da CAP. Eu já vi esta sala mais cheia, mas também vi o auditório menos preenchido. De modo que a CAP é uma das minhas lealdades mais antigas e constantes, é familiar, é política, é nacional, é uma certa ideia de país e por isso tenho o maior gosto nestas circunstâncias um bocadinho especiais em partilhar com muita gente do país inteiro algumas ideias sobre o mundo em transformação, começando por chamar a atenção que nós não podemos ter pensamento perante uma pandemia de efeitos de saúde não totalmente conhecidos e de efeitos económicos inéditos, convém que nós não tenhamos um pensamento rígido e nomeadamente não façamos de conta que as prioridades de há um ano têm que ser exatamente as mesmas neste momento, porque evidentemente os problemas para a atividade económica tornaram-se dramaticamente mais relevantes e requerem iniciativas um pouco mais execuíveis e práticas do que aquelas que o Ismira começou a promencionar. Suponho que devia de estar, estaria com certeza no tubo de ensaio, estava previsto sair por esta altura e saiu por esta altura como se não houvesse uma pandemia no mundo. Pronto, é básica. Mas eu já voltarei a um tema que me parece muito importante para o associativismo agrícola e para Portugal e que passa pela questão europeia. Eu começaria por fazer um conjunto de notas prévias que eu acho que são relevantes neste setor e que são as seguintes. A primeira, lembrar que todas as crises globais são reveladoras da importância da agricultura e do mundo rural. Não há praticamente uma crise global, tenha que origem tiver, que não revele, que não desperte as sociedades, que são hoje em dia as sociedades em grande medida urbanas, para esse regresso ao básico que é a importância do campo e de quem dele trata e de quem o cultiva e de quem o gera. E nesta crise foi absolutamente evidente esse regresso aos fundamentais da agricultura, nem sempre muito reconhecido pelo pensamento público dominante, mas é uma evidência. Eu costumo olhar semanalmente para a evolução dos dados da Cibs e os únicos setores que podem prevalecer-se de terem, não têm necessariamente uma relação direta com o produtor, mas os únicos setores que podem prevalecer-se de ter tido uma melhoria pós-fevereiro são, curiosamente, o do entretenimento, porque as pessoas têm que não se fartar do confinamento, e o dos produtos alimentares, dando-se até o facto de haver uma espécie de regresso a um lugar de culto, que são as marciarias de bairro, bastante mais ganhadoras no meio desta circunstância, nos números que são conhecidos em Portugal até do que outras superfícies, mas aqui nós todos sabemos uma coisa, nas crises a agricultura agiganta-se, mas a memória é curta, e uma das coisas que eu acho que os representantes dos agricultores têm que cuidar é de lembrar com alguma criatividade e com alguma energia à população em geral, e se não fossem os agricultores. O que tem acontecido? O abastecimento. Esta é uma primeira nota prévia. A segunda é que nós estamos a poucas semanas de se definir o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que é o nosso mercado integrado, onde nós estamos enquadrados pela política agrícola comum, num cenário de mutação e transição, que ninguém sabe como terminará, a única coisa que se sabe é que haverá mais quadro financeiro plurianual e haverá um plano de recuperação mais exíguo do que se dizia, aqui há umas semanas, sem se fazerem contas exatas, falava-se de um trilhão de euros para se poder comparar com o americano, e agora já estamos em 500 mil milhões, que em todo caso é bastante dinheiro, mas este quadro financeiro plurianual que vai albergar, em princípio, não se sabe como, o plano de recuperação da União Europeia, com critérios diferentes do habitual, com critérios diferentes daqueles que são usados para o Fundo de Coesão ou que são usados para a PAC, eu chamaria muito a atenção dos agricultores para o facto de o lugar da PAC, os critérios da PAC, as verbas da PAC e a relevância da PAC, estarem em cima da mesa da discussão e eu fico um pouco preocupado porque praticamente não ouço as autoridades oficiais portuguesas falar da questão agrícola na renegociação do quadro financeiro plurianual e quando as autoridades não fazem por sua própria iniciativa, eu chamaria muita atenção para a importância de quem representa os agricultores, dizer, ao que lá nós queremos saber qual é o lugar que a agricultura vai ter no plano de uma recuperação de uma economia que, entre outras razões, não colapsou completamente porque o mundo rural não colapsou completamente, não é apenas pelo mundo rural, mas em geral, eu chamaria a atenção que nós estamos a um mês, no máximo, está previsto um Conselho Europeu que eu creio eu pela 18 de junho, onde em cima da mesa estará o próximo quadro financeiro plurianual reforçado, integrando, seja de que forma for, este plano de recuperação. Houve-se pouco falar na agricultura e eu acho bastante importante percebermos com maior transparência o que é que está em cima da mesa. Depois há uma terceira nota prévia que eu queria elaborar um pouco que tem a ver com o lado ainda invisível de uma crise que não deixará de impactar o mundo rural. Primeiro, porque evidentemente há uma parcela do mercado interno que colapsou quase praticamente, para níveis inferiores a um dígito, comparando com uma base 100 há três meses, que tem tudo o que tem a ver com o turismo, a hotelaria, os eventos, a restauração, tudo isso é, direta ou indiretamente, mercado interno para os agricultores e esse caiu a pique. E, por pouca sorte, se foi dos primeiros a cair a pique e será, em princípio, dos últimos a recuperar decentemente. A mim não me passa para a cabeça, por exemplo, que os planos de apoio, mesmo no domínio do chamado lay-off, para os setores que andam à volta do turismo, não sejam prolongados, pelo menos até ao final do terceiro trimestre, porque eu não me parece que o verão venha a ser qualquer coisa de semelhante àquilo que nós conhecemos. Por circunstâncias, que são absolutamente exógenas à nossa conta. Isto tem, evidentemente, um impacto para os agricultores e, por outro lado, tem impacto para os agricultores. Daqui a bocadinho vou só dar uns números que, em todo caso, revelam o extraordinário dinamismo do setor. Obviamente, a agricultura precisa de exportar e o país, às vezes, também precisa de importar. A imbenção não é, obviamente, autossuficiente. Isto não é nenhum sistema de planificação central, onde até as vaquinhas são socialistas. É uma economia social de mercado respeito à propriedade privada. E, obviamente, pelas circunstâncias ligadas à organização do confinamento nas nações e às dificuldades de acesso a mercados, as exportações e as importações ressentem-se desta crise, desta pandemia de saúde, que se transformou também numa pandemia económica. Como nós sabemos, tudo o que é agro, se juntarmos o agroalimentar mais o agroindustrial mais o agrofondestal, representa cerca de 20% das exportações portuguesas. É, portanto, determinante para o sucesso ou insucesso das nossas exportações. É muito interessante porque o primeiro trimestre para os produtos agro não correu mal, do ponto de vista nós, com aquela rapidez estatística que têm estas autoridades estatísticas domésticas, o que a gente sabe é que ocorreu o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, como sabemos, tem janeiro e fevereiro que foram meses normais. E tem ainda uma parcela do mês de março que é um pouquinho normal. E, a partir de 15 de março, as coisas deterioraram. E, portanto, é um indicador um bocadinho, é um indicador muito incompleto. Depois, o mês de março em si é um indicador, porventura, mais interessante, embora a confirmar e a deteriorar, em princípio, no mês de abril. E o que nós vemos é que no primeiro trimestre, quando já se sentiu uma certa dificuldade no mundo das exportações, as exportações agrícolas ainda cresceram 1,8%, as alimentares cresceram 5,6%, e, por exemplo, para vos dar conta de um produto determinante que vem da floresta e, portanto, a pasta e as celuloses, essa sim, em queda, 5,5% no primeiro trimestre. Se olharmos para o mês de março, em concreto, onde já há, onde as exportações portuguesas já estão a cair 13%, é o efeito de 15 dias, meio mês de março fez as exportações portuguesas crescerem, decrescerem 13%, ainda assim, os produtos agrícolas crescem 1%, contra a tendência geral, estou falando de exportações. Os alimentares crescem 9,8% e os florestais caem em 2%. Portanto, nesse sentido, isto só revela que foi possível manter, e só foi porque houve estado de emergência, porque eu acho que se não tem sido o estado de emergência, nós teríamos tido uma sucessão de greves praticamente selvagens numa série de sítios, incluindo os tradicionais portos. Se não fosse o estado de emergência, nós não teríamos pelo menos garantido 9 pontos de passagem na fronteira portuguesa para a mercadoria, e, portanto, mesmo num quadro já sensivelmente negativo para as exportações, quem se comportou melhor entre praticamente todos os setores foi exatamente as exportações. Agora, nós sabemos o que, sabemos o que aí vem do ponto de vista de algumas crises internacionais de preços que afetarão os nossos produtores, como é evidente, sabemos que a União Europeia tem mecanismos de intervenção nos preços que não estão pensados para pandemias e que os Estados estão impossibilitados de intervirem eles próprios diretamente nos preços. E, portanto, uma das coisas que me pareceria bastante mais importante neste momento estar a pressionar Bruxelas para fazer, não tenho dúvida que os franceses o farão, mas é bastante mais relevante pressionar Bruxelas para agilizar mecanismos de intervenção em alguns preços do que propriamente estar a pensar quantos pesticidas é que nós podemos adquirir. Mas sabemos que isso nos vai tocar. Há uma última, eu acho que para a agricultura portuguesa é absolutamente determinante poder exportar, ter condições para exportar, e também esta, não queria deixar de dizer uma coisa que tem aliás também uma leitura política do melhor sentido da palavra, é que momento em que esta crise acontece contemporânea de algumas colheitas que poderiam ter sido boas, mas que por acaso até a natureza não ajudou, ou de outras que aí vêm e a destruição de emprego que se verifica com esta pandemia deixa uma reflexão aos nossos agricultores. Eu sempre achei isto, eu sempre achei profetas de uma falsa realidade daqueles que defendem a imigração zero. Nós, com a Europa, com a demografia da Europa, não temos a opção de imigração zero. A Europa é um continente que tem de envelhecer agressivamente, daqui a uns anos a idade média de um europeu são 56 anos, são, perdão, 49 anos e a idade média de um português são 56. E nós precisamos de imigrações. A única opção que temos, e essa é que é interessante, é saber se nós escolhemos a imigração que queremos ou se somos escolhidos por aquela que queremos ou não queremos. Mas se há uma evidência de que nós precisamos de imigrações, é o problema que muitos dos produtores e proprietários sentiram, como é, onde é que eu vou arranjar pessoal para as colheitas? e esse problema vai persistir. É uma pequenina lição dos tempos para a gente não se deixar iludir, repito, por demagogos que falam das coisas, como diria o Lord Keynes, soube que hoje em dia a esquerda cita muito, mas que criticava muito o Partido Trabalhista Inglês, falam, falam do que não sabem e não sabem nada do que falam. E, portanto, isto às vezes tem uma grande, tem graves impactos económicos. Estes eram os pontos prévios que eu queria assinalar e depois queria introduzir alguns elementos de avaliação sobre a questão do Covid-19 e do seu impacto económico global e o que é possível perceber como tendências para a transformação do mundo. E a primeira coisa que eu queria deixar clara é que todas as arrogâncias políticas ou intelectuais são quase inúteis numa situação como esta, pela simples razão de que aquilo que nós não conhecemos é mais relevante do que aquilo que nós conhecemos. E, portanto, nós estamos a gerir no desconhecido. Gerir no desconhecido é o oposto de ter critérios excessivamente rígidos ou dogmáticos ou puramente ideológicos. Já passarei um bocadinho por isto, uma das coisas que se vulgarizou foi dizer que a pandemia era simétrica. E numa visão por grosso parece simétrica, porque dir-se-a por grosso, repito, sem nenhuma preocupação com a exatidão, de que impacta em todos, em todo o lado e em toda a gente. sucede que a pandemia esta do Covid-19 é apenas mais global e mais rápida do que outras que nós conhecemos. A chamada gripe espanhola, que nunca foi espanhola na vida, um acidente reputacional que a Espanha teve porque não estava em guerra e tinha imprensa livre e, portanto, os franceses, os ingleses e os alemães não falavam da gripe de 1918 e, quando chegou a Espanha de barco, vinda da América, a imprensa espanhola falou e foi pioneira na Europa e ficou gripe espanhola. Hoje em dia não se pode dar nomes regionalizados às epidemias e é uma decisão da OMS de 2005, mas isto que eu vos disse mostra, às vezes, o disparate das coisas que se dizem. A epidemia da gripe espanhola também foi global, foi mais lenta e viajou de barco, agora viajam de avião, essa é a diferença. Mas o que, na verdade, o que nós conhecemos relativamente ao que nós sabemos no século XX, isso não há dúvida nenhuma, é que a expansão da epidemia foi mais rápida do que a do SARS em 2003 e muito mais larga territorialmente do que a do chamado MERS, essencialmente no Golfo Arábico ou Pérsico, em 2012. Foi tudo mais rápido e tudo mais extenso. Mas, se pensarem bem, a epidemia tem muitas assimetrias, que eu até acho mais importantes do que as assimetrias. A primeira tem a ver com o tempo. A Ásia leva um mês e meio a dois meses de avanço sobre a Europa e a Europa leva, do ponto de vista de saúde pública, um mês de avanço sobre as Américas. porque esse foi o trajeto no Hemisfério Norte que o Covid-19 fez. E, portanto, não é de admirar que a Ásia recupere mais depressa porque foi quem sofreu o primeiro impacto. O que já é de admirar é que a recuperação económica nos Estados Unidos, depois de uma queda, possa vir a ser mais rápida do que na Europa, mesmo que a queda seja inferior na Europa. eu chamo a atenção com muita humildade, não sou economista, mas numa pandemia que demorou, que chegou aos Estados Unidos um mês mais tarde, aos Estados Unidos e ao Canadá um mês mais tarde, as soluções económicas decididas pelos bancos centrais e pelos governos da América do Norte são muito mais rápidas do que as europeias. Nós estamos a meio de maio e ainda estamos a um mês de um Conselho Europeu que há de aprovar um plano de recuperação. Se olharem para a lista de empresas americanas já apoiadas médias grandes, enfim, o conceito de média e grande é muito diferente do nosso, mas médias e grandes nomeadamente que já foram apoiadas pela Reserva Federal americana baixando sensivelmente os custos de financiamento é muito, muito significativo. E como sabem, os americanos acreditam naquela tese inventada aliás por um economista liberal ilustre, Milton Friedman, de que em determinadas crises gravíssimas do lado da oferta e da procura ao mesmo tempo a única solução é atirar dinheiro de helicóptero, chamado money from the helicopter. Bom, nós europeus tendemos muito mais a soluções baseadas em empréstimos, em créditos e sem perceber bem que a muitas empresas não convém nem interessa aumentar o seu endividamento. portanto, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a epidemia é assimétrica nos tempos de partida. Tornou-se depois também assimétrica nos tempos económicos de reação à crise. mas não é só assim. A epidemia tornou-se assimétrica nos modelos de gestão política dessa mesma crise. Porque quem fechou mais cedo abriu mais cedo. E quem fez assim assim continua ainda assim assim. se há uma coisa que eu acho que nisto a evidência é muito melhor do que a especulação. Ao contrário do que às vezes se diz quem combateu melhor a epidemia não foi a China. Quem combateu melhor a epidemia foram os vizinhos asiáticos da China. A epidemia nasceu na China. A China, como veremos à frente, tem um enorme problema reputacional para clarificar e esclarecer sobre a origem da epidemia e sobretudo sobre esta coisa muito desagradável de em 20 anos as duas grandes epidemias que nós conhecemos neste século nascem pela mesma razão pelos mesmos motivos no mesmo país e com graus diferenciados de dissimulação porque eu acho que a OMS tem razão em um ponto. A China dentro da dissimulação foi mais transparente no caso do Covid-19 do que tinha sido no SARS-2003. As pessoas estão esquecidas. o SARS-2003 também nasceu na China, também nasceu no mercado de animais selvagens e também nasceu num código alimentar absolutamente inadequado aos tempos que nós vivemos. E que um país como a China não tenha tirado lições do que aconteceu em 2003 e o assunto se repita dando por boa a tese oficial que é isto nasce no mercado dos animais selvagens e que em 2020 se repita a mesma origem a mesma causa na mesma região do mundo é uma coisa que impressiona. Mas seja como for quem melhor tratou quem melhor geriu a epidemia foi quem primeiro conhece melhor a China segundo tem memória de 2003 e tirou lições do que tinha acontecido e eu dou os quatro exemplos dois mais democráticos dois mais autoritários a Coreia do Sul e Taiwan são seguramente dois dos três ou quatro países do mundo com o melhor resultado o Japão tomara muitos países da Europa poderem sequer comparar-se e depois Hong Kong e Singapura Singapura com menos efetividade por algumas razões mas estes cinco casos são casos de absoluto êxito no controle desta primeira vaga da pandemia e e mesmo na Europa há muitas diferenças se nós olharmos para Portugal comparando com Espanha ou Itália graças a Deus para nós é francamente muito melhor o controle que nós atingimos agora não nos equivoquemos de de Viena para cima há 15 países europeus ou para ser mais modesto ok há 10 países europeus que estão muito melhor não nos enganemos uma coisa é que graças a Deus Portugal não teve a tragédia que a Espanha viveu e vive ou que a Itália viveu e vive ou que a França viveu e vive outra coisa é não perceber que a Áustria a República Checa a Hungria a Polónia a Eslovénia a Eslováquia a Dinamarca a Noruega não é o é a Finlândia ou os Bálticos estão muito melhores do que nós e a Grécia e a Grécia e a Croácia portanto isso quer dizer não é só eu não eu acho que a gente só faz um bom serviço à esperança se fizer se partir de um elemento chamado verdade partir de ilusões para construir esperança e arranjar decepções e é a verdade que nós estamos melhor do que os outros países do Sul nossos vizinhos ou até do que a França mas também é verdade que é da Áustria e eu digo sempre a Áustria porque a Áustria é de longe São Faro o melhor caso na Europa tem 10 a 0 a todos os outros olhem para o número de contagiados olhem para o número de fatalidades olhem para o R olhem para o momento em que desconfinaram olhem para o controle com que desconfinaram não tem comparação com os outros países mas objetivamente quem fechou primeiro a Áustria a Áustria não se esqueçam que é vizinha do norte de Itália e apanhou com o primeiro impacto das instâncias de seguida do norte de Itália e fechou imediatamente muito antes de nós e a Áustria by the way já desconfinou há praticamente um mês e tem uma aplicação digital para controlar os contragens nós temos uma promessa de aplicação digital a Áustria tem a funcionar entre os grandes países da Europa eu acho que é honesto reconhecer que o único país grande da Europa eu estou aqui a qualificar a Alemanha o Reino Unido e a Europa geográfica não a Europa institucional a Alemanha o Reino Unido a França a Itália e a Espanha com uma certa concessão porque a Espanha precisava ter mais 10 milhões de pessoas para estar no lugar dos grandes mas desses 5 grandes países da Europa o único que teve uma gestão decente do que aconteceu foi a Alemanha também não nos enganemos sobre isso é provável que haja uma certa influência para isso ter acontecido no facto de a Chancellor Merkel ser doutorada em química e portanto ter adesão aos factos não ser uma pessoa especulativa não andar a brincar com a saúde alheia nem a confundir discursos ideológicos com questões de saúde pública ela explicou como ninguém soube explicar na Europa que com um R igual a 1 o sistema de saúde alemão comportava com um R igual a 1,1 isso significaria que em cada 10 pessoas uma delas ia contagiar outra e que o sistema de saúde alemão a partir de junho não teria capacidade e com um R 1.2 chegaríamos a outubro e portanto ela teria que ser muito prudente no desconfinamento para não ter de dizer às pessoas que tinham exagerado e ter de voltar atrás foi de longe o líder político na Europa que eu vi com mais realismo com mais verdade com mais naturalidade como uma verdadeira cientista que tem critérios políticos que eu não defendo a substituição da política pela ciência a ciência também é responsável por enormes barbaridades entregues a políticos agora o que eu acho é impossível gerir uma epidemia desta natureza sem ouvir a ciência isso é que eu acho um complexo disparado e entregar-nos o capricho de uma pessoa isso é que não pode ser a Alemanha olhem façam um esforço de ver um detalhe olhem para a taxa de recuperados que a Alemanha tem 88% não tem comparação com mais ninguém a não ser precisamente com a Áustria portanto mesmo na Europa ela é muito assimétrica a Europa do leste dos bálticos e dos escandinavos geriu melhor e abriu mais cedo e portanto provavelmente evitará um impacto tão grande e uma queda tão grande em termos económicos mas depois há uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a epidemia a pandemia não é simétrica do ponto de vista dos setores que vão recuperar e quando como vimos há pouco há setores que só vão recuperar mais tarde e portanto não se pode falar do relançamento de uma atividade económica como um todo há uma coisa que eu tenho a certeza para terminar este ponto da assimetria todos os países europeus vão sair aleijados mais ou menos desta situação e quem sai aleijado vai eu gastaria toda a energia que pudesse a tentar pensar agora como é que daqui a um mês ou daqui a dois meses eu vou fazer um plano de competitividade agressivo para o meu país porque nós vamos sair todos aleijados porque vamos sair todos aleijados vamos precisar de investimento para ir buscar investimento eu tenho que saber em que é que eu quero ser melhor de todos os outros e não bastam receitas antigas é preciso pôr as coisas em cima da mesa e pensar em que é que nós Portugal para vos dar um exemplo quando se fala e eu acho que é provável que aconteça de alguma maneira isso quando se fala numa certa relocalização ou reindustrialização da Europa em certas componentes básicas por exemplo aquelas que estão ligadas à política de saúde é preciso eu acredito que isso vai acontecer porque eu acho que a Europa o ocidente em geral não foi só a Europa o ocidente em geral e a Europa em particular é apanhada descalça do ponto de vista de fornecimentos essenciais para poder responder uma epidemia a questão seguinte que se coloca é que argumentos é que eu tenho para dar a um investidor para poder instalar uma fábrica ou começar uma indústria em Portugal e não na República Checa e não na Áustria na França acho um bocadinho difícil porque o nível da agressividade sindical é de tal ordem que afugenta qualquer investidor em França não digo franceses fora se esqueça que a Espanha que a França sofre isto e há um ano estava nos ginejones não sai disto desta crise permanente portanto o que vai ser relevante é saber o que é que eu tenho para dizer aos investidores para proceder em Portugal sobre outra coisa sobre outro país qualquer ou um país do Norte de África vizinho à Europa por exemplo mas eu gastaria muito tempo no curto prazo a pensar qual era o lugar da agricultura no plano de recuperação e no novo quadro financeiro plurianual e no médio prazo em contribuir para ideias interessantes e inovadoras que possam tornar Portugal mais competitivo quando a gente tiver que curar a diferença económica digamos assim bom e não bastam as não bastam as regras não bastam as soluções tradicionais não é só uma questão fiscal também é uma questão fiscal mas não é só uma questão fiscal dentro do que não é conhecido e que eu acho que ajuda as pessoas a poderem ter algum realismo no seu planeamento eu destacaria quatro ou cinco fatores muito rápidos um não há uma verdade completa e eu acho que não haverá até não haverá em breve sobre a origem da epidemia eu não preciso de nenhuma teoria conspirativa para considerar que a República Polar da China tem uma gravíssima responsabilidade para todo o mundo e tem obviamente explicações a dar como a União Europeia faz bem impedir não preciso de nenhuma teoria conspirativa muito menos conspiranoica nós costumamos chamar a ideia de que a China tinha fabricado uma arma biológica para a China não precisou de arma biológica nenhuma para se tornar na segunda potência do mundo na segunda superpotência portanto isso daria cabo da sua reputação e hoje em dia não há coisas que se não saibam podem-se saber mais tarde eu não acredito em nenhum inquérito internacional porque o que houvesse a esconder já está escondido certamente e o que houvesse a destruir destruído está mas acho que um dia haverá um dissidente um cientista alguém que vem contar a verdade e nós ficaremos a saber a única coisa que a gente sabe de ciência certa é que pelo menos durante seis semanas as autoridades locais ou centrais da China e eu distingo as duas porque acho que há um processo de omissão da base para cima no início e depois do topo para o mundo a China começou por desconsiderar a evidência quando a percebeu tentou esconder e depois só comunicou como sabem a 21 ou 22 de janeiro quando se tornou quando tiveram que chamar o homem o virologista que resolveu a crise do SARS 2003 que é um senador de provecto de idade e a quem é difícil dar instruções sobre o que está a dizer e o que não há a dizer e esse senhor ainda há dois dias deu uma extraordinária entrevista dizendo que as autoridades dizendo de uma maneira diplomática que as autoridades do UAN e da província do bem tinham tido uma grande dificuldade em reconhecer a verdade mas há seis semanas de dissimulação e isso em pandemias é pura e simplesmente letal porque seis semanas significa que a pandemia foi exportada para dentro e exportada para fora eu basta-me acreditar e já explico porque basta-me acreditar na tese do mercado dos animais selvagens acho possível a tese de um acidente num laboratório e sim nos dois P4 que a China tem que são os laboratórios de mais alta segurança acho possível ter havido um acidente sim uma criação de uma arma biológica acho que esperava senão a China não tinha dado o genoma do vírus à comunidade internacional agora um acidente acho possível há vários acidentes dessa natureza na história das armas biológicas e também acho possível a tese do mercado de animais selvagens eu aliás recomendo muito a leitura de um artigo extraordinário do senhor do homem que ganhou o Pulitzer cujos livros eu gosto muito o senhor Jared Diamond que tem um artigo chamado O Próximo Vírus explicando porque é que o que aconteceu em 2003 repetiu-se em 2020 e se nós não tomarmos cuidado e a China não tiver emenda em relação a determinadas coisas que são culturais na China nós poderemos ter outra pandemia da mesma natureza chama-se O Próximo Vírus e ele chama-se o autor daquele famoso livro Colapso que explica como é que as civilizações acabam no domínio da cura se quisermos assim simplificar é o que verdadeiramente eu acho é aquilo em que nós podemos confiar mais do ponto de vista da esperança acho provável que chegue primeiro um tratamento do que uma vacina pela simples razão de um tratamento de parte de medicamentos que já existem e a vacina é um processo de descoberta nova acho um milagre aí sim acho um milagre conseguir-se uma vacina em 18 meses quando o processo normal são 10 a 15 anos acho que os níveis de investimento as pessoas de esquerda que dizem coisas sobre a estatização que vai seguir-se a esta se houver uma vacina é porque a indústria privada é tão simples quanto isso e porque há uma aliança magnífica entre a indústria e a ciência é tão simples quanto isso se houver vacina é porque existe a iniciativa privada e porque existem universidades privadas e públicas e e nesse e nesse sentido eu acho que é muito provável o tratamento mitiga ou até pode eliminar esta forma do vírus não quer dizer que elimine ou trate todos as estirpes mas isso a gente já sabe da gripe e isso eu acho que é provável que aconteça ainda em 2019 porque a corrida é muito veloz e é uma corrida essencialmente entre americanos e chineses mas acho que os indicadores são todos no sentido que pode haver uma solução ainda em 2019 outra coisa depois é a sua produção industrial em massa mas eu não sei se repararam no meio daquelas conferências de impressão um pouco bizarras às vezes do presidente dos Estados Unidos para não dizer muitas vezes ele aqui no início da semana passada nomeou para a produção industrial de massa da vacina ou do tratamento um time liderado pelo ex-chefe de vacinas da Glaxon e pelo chefe da logística do exercito americano a Johnson & Johnson investiu mil milhões de dólares desde o início do ano em investigação e desenvolvimento para chegar à vacina e não está nas oito primeiras está nos primeiros do segundo grupo que são os que vão fazer testes em humanos em setembro desses mil milhões de dólares 300 são para aumentar a capacidade de destruir portanto o problema de se chegar a uma produção de massa num caso e noutro mas sobretudo da vacina que consome um pouco de tempo se eu digo um tratamento ainda em 2019 acho que é muito provável que haja a vacina eu acho disponibilidade ao público antes do segundo trimestre de 2021 perdão há um bocadinho falei em 2019 deve ser por saudades do velho mundo não ainda teremos o tratamento com certeza no terceiro trimestre de 2020 terceiro quarto trimestre de 2020 e a vacina se a tivermos teremos no primeiro segundo no final eu diria que no final segundo trimestre de 2020 mas acha possível algum tratamento até ao final do ano? acho porque eu já lá estou muito perto e porque eu já estou em fases muito adiantadas de ensaios porque como partem de tudo que quando ouvirem falarem tenho esta fórmula para mim porque eu não sou nem de farmacologia nem de virologia mas quando ouvirem falar em medicamentos que terminam em vir é porque são antivirais ou antimonoclonais ou por aí fora estão lá perto não quer dizer que tratem todos a mesma coisa nem a doença no mesmo estado ou estadio como dizem as pessoas da saúde agora finalmente outra coisa que nós não sabemos de tudo são réplicas e segundas vagas isso é muito relevante para o planejamento económico como é evidente é provável que se nós não desconfinarmos com algum cuidado tenhamos réplicas e é ainda o que a gente sabe por exemplo é que o SARS em 2003 nasceu em novembro foi dissimulado até março e de março até julho desenvolveu-se e desapareceu em julho o mundo convenceu-se todo que tinha desaparecido e um ano depois teve réplicas na Coreia e em Hong Kong essencialmente mas desapareceu com o pico do calor no hemisfério norte isso leva-nos à questão das temperaturas sobre as quais há duas teses que eu já falei publicamente fiquei muito impressionante gostava imenso que os chineses tivessem razão porque os chineses acham que há uma influência objetiva entre 2 e 4% de redução de casos de contágio por cada 1 grau centígrado a mais na temperatura e por cada 1 grau a mais 1% a mais na umidade uma redução de 1 a 2% no número de contágios os americanos e os canarianos acham que não há grande diferença exceto no caso da umidade relativa bem isso também não sabemos muito e das imunidades constituídas sobre contra este vírus sabemos muito e isso vai ser importante ir sabendo eu acho mais importantes os testes PCR do que os cirulógicos nesta fase das coisas mas as imunidades de grupo o que dizem os cientistas é que é preciso um mínimo de 60% para ter imunidade de grupo todas as estudos que são feitos sobre populações em geral que não foram densamente atacadas pelo vírus ou genericamente e ou e também não são os estudos sobre profissionais por exemplo de saúde ou de enfermagem que estão na linha da frente aí sim os graus de imunidade são maiores mas a imunidade de grupo é relativamente baixa neste momento portanto eu confio bastante mais na vacina e no tratamento ou por outra no tratamento primeiro e depois na eventual vacina do que as imunidades de grupo porque elas não são muito grandes como sabem Espanha 5% e França 5% Nova Iorque é o melhor caso conhecido 21% na cidade Geneve 10% não é particularmente significativo a Toscana Toscana é 3% depois enfim e finalmente agora relativamente ao mundo que aí vem para deixar a vossa reflexão eu acho que nós vamos ter esta pandemia oficializou uma coisa que já todos sabiam mas que não tinha certificado notarial a China é a segunda superpotência com a característica interessante de que pretende ser a primeira nós já sabíamos que era assim os europeus demoraram muito tempo a reconhecer que era assim os americanos a partir de um documento estratégico que frequentemente mesmo os obamistas esquecem que é uma coisa chamada da da Pass for the Pacific quando foi ele que teorizou que a América tinha que se virar para o Pacific porque o problema estava na China o presidente eleito dos Estados Unidos tirou consequências dessa ideia na sua maneira peculiar de se expressar e e obviamente a China é a potência desafiante e é o na globalização e na digitalização ainda é mais desafiante e a potência incumbente são os Estados Unidos eu acho que esta pandemia demonstrou isso mesmo há uma disputa sobre o relato da pandemia não é? vai desde aqueles que acreditam que a China criou o vírus de propósito até aqueles que acreditam que a China mostra a sua imensa generosidade quando nos oferece máscaras mas nós vamos sair daqui com a China mais forte mas também vamos sair daqui com o mundo mais desconfiado da China e isso é uma característica geoestratégica muito relevante e esse mundo mais desconfiado da China começa na Ásia começa nos vizinhos da China eu sempre disse aliás nas minhas aulas que o primeiro problema que a China tinha que vencer o primeiro desafio que tinha que vencer na sua ascensão que é uma ascensão absolutamente extraordinária não há memória de uma nação conseguir em 30 anos 40 anos o nível de achievements que a China conseguiu isso é inegável mas não se esqueçam que todos os vizinhos da China por uma razão ou por outra desconfiam da China à cabeça o Japão a Coreia mas também o Vietnãm também as Filipinas por e fora todos os vizinhos diretos próximos distantes da China na Ásia desconfiam da China vamos ter uma China como superpetência desafiante já sabíamos que era mas agora está oficializado mas também vamos ter um mundo mais desconfiado da China e a não querer ficar e isso é empresarialmente eu acho que um ato de lucidez a não querer ficar monodependente de fornecimentos da China ou da Ásia ou seja não depender de um único mercado do ponto de vista da cadeia de fornecimento eu acho que toda a gente percebeu e se voltarem a repetir os mesmos erros não podem dizer que não estavam avisados a segunda coisa nesta pandemia que a gente tem que reconhecer com tristeza provavelmente é que o Ocidente a China tem esta fenomenal ascensão no preciso momento em que o Ocidente está completamente dividido está dividido entre si americanos e europeus e está dividido dentro da América e dentro da Europa a unidade ou a divisão são fatores muito importantes para se conseguir a vitória como nós sabemos e eu nunca vi os Estados Unidos tão divididos como hoje não há ninguém no meio não há ninguém que faça pontos não há e e a Europa está na situação em que nós conhecemos o risco o risco o risco na Europa vamos ver se as pessoas têm a luz e desde perceber o risco político está associado a essa possibilidade o risco como eu tenho dito muitas vezes é que a Europa ainda acabe mais extremadamente dividida entre os que podem e os que devem entre o mundo dos que podem e o mundo dos que devem e eu já voltei a esse ponto para terminar eu acho que há um risco político enorme chamado Itália e se não se encontrar uma solução para as despesas que vão ser necessárias contrair para vencer o Covid e regressar a uma certa normalidade económica quem sai mais aleijado para não mencionar a Grécia é a Itália a Itália é país fundador é uma das grandes economias europeias com 165 ou 170% de dívida não é gerida e a tentação dos italianos não é do governo é dos italianos é se forem encostados ao precipício é obviamente tentarem tratar sozinhos da vida deles não é preciso para isso sair da Europa vai estar há uma crise no meu e se as pessoas não percebem que há um risco político enorme na queda da Itália depois da perda do Reino Unido eu acho que pronto também não se calhar não merecerão muito quer dizer é um grande teste de avaliação às lideranças as últimas notícias de Bruxelas são um pouco mais animadoras mas teremos que esperar pela versão final depois há a pergunta então e qual é a consequência de tudo isto e do desastre de saúde pública nos Estados Unidos para as eleições americanas que são em novembro a partir do princípio que elas realizam imaginem que há uma segunda vaga tudo isto são condicionais são coisas condicionais e portanto eu acho tenho citado muito isso uma regra americana todas as regras têm exceções esta que eu vou citar em um século só teve uma exceção quando há uma recessão até dois anos antes de uma eleição e nós neste caso estamos a seis meses o presidente que lá está perde do mesmo modo que não havendo recessão e nem sequer ser necessário um grande nível de crescimento o presidente que lá está ganha esta regra favorecia a reeleição de Donald Trump em janeiro esta regra pode condenar a reeleição de Donald Trump agora e eu acho que os americanos votam com o bolso nunca se esqueçam que 50% dos americanos não votam e os que votam votam com o bolso a economia funciona não tenho razão nenhuma para mudar a economia não funciona vou mudar posso pelo menos abrir uma oportunidade de alguém fazer melhor e eu chamaria a atenção que a América e nós europeus precisamos da América e precisamos de uma relação fiável entre a América e a Europa e a América precisa dramaticamente reconstruir aquilo que se chama bipartisan attitude bipartisan policy que é o espírito de acordo entre democratas e republicanos alguém tem que dar o primeiro passo não me parece que seja o atual presidente e acho uma escolha inteligente que irrita muito a esquerda do partido democrata escolher eu o candidato mais centrista que podiam escolher entre os democratas porque é óbvio mas daquilo que mais pode ganhar depois relação entre a Europa e a China eu aqui queria só deixar uma palavra até porque há muitos dos nossos exportadores eu faço parte daqueles que quando o país estava falido procurou trazer capital de todo o mundo para Portugal e também chinês e voltaria a fazê-lo mas há um ponto onde é que eu acho que a evolução da China da evolução do a evolução do pensamento do mundo sobre a China vai ter um reflexo eu não acho que a Europa possa abdicar das relações comerciais com a China imaginem o que são as grandes companhias alemães sem vender no mercado chinês algumas delas fechavam as portas nomeadamente na indústria automóvel o que eu acho que vai acontecer chamo quero deixar aqui uma chamada de atenção aqueles que voltou em força a Bruxelas a tese do chamado screening do investimento estrangeiro o screening do investimento estrangeiro é um palavrão tecnocrático para dizer direito veto contra investimentos chinês eu percebo isso do ponto de vista de reequilibrar as forças mas não se esqueçam que para um país como Portugal se há em Bruxelas um sistema de veto sobre investimento estrangeiro isso praticamente nos obriga a só negociar com espanhóis franceses e alemães cuidado as coisas têm sempre são muito atrativas no front line mas depois têm consequências se Bruxelas puder vetar investimentos estrangeiros nos países da União isso limita a margem de manobra dos países mais pequenos e dos países médios da União como é evidente dentro das empresas comunitárias portanto chamar a atenção para isso o que eu acho que vai acontecer e isso considero bastante mais virtuoso é vai haver uma progressiva aproximação nas relações entre a Europa e a China a um conceito que é o conceito de reciprocidade nunca será um conceito perfeito mas eu acho que a Europa tenderá só a abrir mercados que a China também é ou por contrapartida da abertura de outros mercados e portanto é essa a evolução para um conceito de reciprocidade que eu acho que está em marcha na Europa finalmente em matéria de queria deixar eu acho que esta pandemia também é assimétrica por hemisfério o hemisfério dos oito países com mais com mais fatalidades creio que sete são do hemisfério norte e dos seis com mais contágios cinco são do hemisfério norte com exceção do Brasil e eu acho que é quase indiscutível que em África o problema é a pandemia económica e não a pandemia de saúde pública não por condescendência dos europeus mas por uma coisa muito simples primeiro porque os africanos têm um ciclo de temperaturas completamente diferente e iluminado completamente diferente do hemisfério norte isso dá uma certa razão à tese dos chineses sobre a temperatura e a umidade segundo porque têm uma experiência mais recente do que nós em matéria de pandemia chamada ébola terceiro porque têm sistemas de autoridade própria muito diferentes dos nossos e quarto porque o que é verdadeiramente assustador de momento em África é ao mesmo tempo diminuírem as remessas dos imigrantes africanos que passaram a estar no desemprego ou na América ou na Europa ficarem paralisados ou suspensos de investimentos os Estados em conjuntura egoísta os mais ricos cortarem no apoio ao desenvolvimento dos países africanos e o preço do petróleo estar absolutamente absolutamente inutilizável como fonte de riqueza orçamental digamos assim esse tipo de fatores é que eu consigo eu acho que se a Europa conseguir sair disto com alguma luminosidade e alguma ambição internacional tem de com muita inteligência pensar em África a sério onde os chineses estão em cada canto e de onde os americanos praticamente desertaram e portanto questões finais senhor presidente que eu lhe deixaria aqueles que dizem que a globalização acabou eu acho que a globalização vai ser mais gerida sim e acho sempre defendi isso eu tenho não há nenhuma organização internacional tirando o G20 que é informal que consiga gerir alguns aspectos da globalização agora o mundo vai precisar dramaticamente do comércio para se levantar como disse o Ejero Luís Mira e muito bem então o comércio nos últimos 40 anos foi um dos dois fatores críticos para o crescimento da economia do mundo e portanto sim eu acho que vai haver neste momento há uma grande pausa nos acordos o acordo de livre comércio da África era para entrar em vigor em junho já foi adiado as negociações do Mercosul foram suspensas porque a Argentina saiu do bloco latino-americano nas negociações com a União Europeia essas são muito importantes para os agricultores as negociações que houver com o Sul o acordo entre a China e os Estados Unidos ninguém sabe se durará aquele acordo heterodoxo de Janeiro ninguém sabe se durará umas semanas ou se conseguirá chegar até o fim do ano o acordo de proteção de investimentos da União Europeia com a China a negociação também já está atrasada é evidente que há uma pausa mas imaginar que há umas pessoas a gente sabe que há umas pessoas que têm imensas certezas ideológicas e dizem que isto que é o fim da globalização e é uma coisa extraordinária porque se esta pandemia é a pandemia da globalização porque é que o pé porque é que o pé é que nos estará a morrer de peste é uma coisa assim que nos escapa porque é que o Amadeus Sousa Cardoso morreu com a gripe espanhola quer dizer este tipo de coisas estas certezas estas eloquências ideológicas que se dizem como se a globalização não tivesse tirado 900 milhões de pessoas à pobreza extrema e não fosse responsável por grande parte do crescimento económico do mundo eu há bocadinho respondendo ao que dizia o Estadio Geral da CAP se houver um retrocesso na globalização o que acontece a um país como Portugal é empobrecer a coisa é gerir melhor a globalização o segundo ponto que quero chamar a vossa atenção é que há um primo direito da globalização que esse não vai ter sequer uma pausa chama-se digitalização o mundo sai muito mais digital e quem ainda não preparou digitalmente as suas empresas vai ter que o fazer porque senão perde muitas coisas do futuro portanto a digitalização e a globalização tiveram vidas paralelas nos últimos 40 anos mas nunca foram a mesma criatura são paredes a globalização pode ter alguma pausa a digitalização continuará a avançar imensamente depois acho que vai haver uma certa há uma outra reflexão que eu mesmo vou acabar mas há uma outra reflexão que eu queria deixar que é acho que há uma certa sedução do modelo autoritário não digo totalitário da eficácia do modelo autoritário que é um modelo hoje em dia partilhado por dezenas de países no mundo e nós não podemos sempre responder a isso com a superioridade do modelo ocidental e dos valores ocidentais a gente tem que tentar perceber quais foram as nossas ineficiências e eu quando estou a falar no modelo autoritário não estou a falar da República atual da China todas as soluções de combate ao Covid-19 que tiveram êxito na Ásia são semi-autoritárias mesmo em regime democrático e é extraordinário lembrem-se do que a Europa pensava há dois meses sobre as aplicações digitais que permitem o desconfinamento se eu não tiver uma aplicação para conseguir fazer o tracing o rastreamento dos contágios eu não posso oferecer muita segurança às pessoas os asiáticos não pensaram nem 5 segundos nesses debates fizeram umas que são obrigatórias e outras que são voluntárias se forem obrigatórias 80% das pessoas estão lá se forem voluntárias 20% das pessoas estão lá é a diferença mas a solução dos europeus finalmente é ser voluntária mas nós no nosso caso ainda não a temos e já estamos a desconfinar e a grande utilidade de uma ter uma aplicação que através do bluetooth comunica às pessoas com quem A esteve que A fez um teste e deu positivo e elas depois têm que ir fazer um teste para verificar se houve contágio é conseguir equilibrar o balanço entre atividade económica e segurança na saúde e portanto eu acho que há uma certa a Coreia do Sul fez tudo ao mesmo tempo para valores europeus atuais seria absolutamente inaceitável a Coreia do Sul é uma democracia é um dos casos mais extraordinários da Ásia é considerado não o CDE o mais extraordinário caso de transformação de uma economia em desenvolvimento na economia desenvolvida a Coreia do Sul foi tudo ao mesmo tempo foi o cartão de crédito o rastreio dos aeroportos o bluetooth na aplicação com cruzamento de dados completo mas hoje podem olhar para o número de contágios com uma grande felicidade mas isto é para vos dar um exemplo há uma certa sedução e eu acho que a gente tinha que reordenar um bocadinho as nossas prioridades do ponto de vista de algum pragmatismo para podermos continuar a viver com alguma segurança e há uma mensagem também que eu vos queria deixar que é eu daria um prémio a quem me possa indicar um populista de esquerda ou de direita que tenha sido competente nesta matéria um para a mostra eu só vejo bárbaros com toda a franqueza o populismo é uma forma de simplificação o Covid-19 é uma pandemia complexa não se gerem questões complexas com simplificações nem com tuítos sejam eles de esquerda sejam eles de direita olhem para a Espanha o desastre daquela inundação ideológica do poder olhem para a Itália aquele Cinco Astel aquele partido populista de esquerda que nunca tinha governado nem uma paróquia olhem para o Brasil negação absoluta da evidência científica olhem para os Estados Unidos dispenso-me de comentarmos de ter na minha vida ouvido um presidente recomendar às pessoas que deviam tomar lexívia nós devíamos tirar alguma vergonha de nós próprios nestas coisas com toda a franqueza com moços inventais se as pessoas não tirarem daqui que o populismo não lhes serve para nada quando coisas verdadeiramente graves estão aqui em cima da mesa então também depois não se pode queixar foram postos à prova é um grupo à esquerda e à direita para a gente se esquecer esta crise real se é uma coisa que não está na moda gente moderada gente razoável gente que sabe ouvir gente que sabe consultar antes de decidir que depois é firme a decidir com certeza que não está obcecada em dar boas notícias nem em ter likes logo à noite esta crise mostra que nós precisamos nas democracias de gente intelectualmente séria de gente razoável a decidir de gente moderada e que seja capaz de dizer a verdade às pessoas mesmo que ela seja desagradável pronto que às vezes é e portanto e acho que os populistas não nos serviram nada outra coisa é que se houver uma crise social daqui a uns meses como nós podemos ter haja quem a queira aproveitar com certeza e já agora para terminar com um fator de esperança que é para os que tenham cuidado com uma coisa que eu recomendo a quem defende a agricultura e o mundo rural e a iniciativa privada há muita gente populista de esquerda nesse caso que está muito feliz com a ideia de que 50% da sociedade depende do Estado em Espanha está-se a chegar a 50% entre os apoios extraordinários e os apoios habituais há muita gente populista de esquerda que está muito feliz com a ideia de que a economia está estatizada e que gostaria de transformar o excepcional em normal isso dá cabo da nossa competitividade do que se levantar do chão eu costumo dizer isto e quero dizer isto com toda a amizade a economia portuguesa não colapsou completamente porque uma parte significativa não apenas do mundo rural mas da indústria no norte e no centro do país não fechou e conseguiu organizar-se para não ter contágios e eu daria medalhas a todas as empresas pequenas grandes ou médias que conseguiram não fechar não destruir o trabalho não destruir conseguiram fabricar as encomendas e conseguiram fazê-las chegar e ainda conseguiram que não houvesse contágios entre os seus trabalhadores era disso que eu isso é que eu acho que é mérito isso é que eu acho que é mérito e lembra-se quando houve aquela discussão se havia mais contágios no norte ou no sul meus amigos com todo o respeito mas é assim o norte tem 130% de substituição das importações pelas exportações o país em geral tem 70 as pessoas têm que fazer comércio têm que vender têm que comprar têm que ir a feiras têm que ir expor os seus produtos têm que ser melhores que os outros e quando vão para casa estão com 66% do salário mas estão com 100 mas a gente tem que ter um bocadinho de respeitinho quer dizer respeitinho porque quem aguentou isto à séria do ponto de vista da economia produtiva e o relançamento vai ser feito pela economia privada por aquela que se souber reestruturar por aquela que se souber resistir por aquela que se souber inovar e por aquela que se souber reinventar e portanto é pelo privado do ponto de vista essencial da inovação e da e da e da e da e da e da regeneração da economia portuguesa obviamente é pelo pelo setor privado que nós teremos não estou a excluir ninguém mas obviamente o setor privado vai ser determinante nisso tomem cuidado com propostas que transformem a estatização provisória através dos apoios da sociedade em estatização definitiva porque isso é outra forma de empobrecimento dito isto já falei demais mas foi um gosto partilhar estas ideias convosco e acho que em todo o caso se tivermos cuidado temos alguma razão de moderadamente mas ter cuidado na forma como desconfinamento é feito não entrem em euforias os riscos são ainda muito sérios mas se fizermos isto com uma certa disciplina acho que teremos poderemos poderemos respirar com alguma esperança obrigado a todos está-me a apreciar um cafezinho como toda a gente que me conhece sabe vai ser fácil arranjar um cafezinho não temos uma sala cheia de palmas mas eu faço-me aqui três ou quatro gestos para simbolizar o que seguramente as pessoas estarão a sentir junto dos seus ecrãs assistirem a esta forma nova de nós comunicarmos como a Pofo disse agora no final da sua intervenção que a globalização poderá ser mais contida agora no seu reinício mas que a digitalização ganhou uma grande velocidade e a prova disso é aquilo que acabamos de fazer ou que estamos ainda a fazer eu queria obviamente agradecer-lhe ter vindo mais uma vez fazer uma intervenção como esta que fez aqui na CAP a sua relação com a CAP conforme disse é antiga temos contato o setor agrícola tem contado com a sua colaboração desde há muito tempo é seguramente algo que transporta consigo no seu coração e desde que o senhor foi governante e deputado eu não não conheço mais nenhum político mais nenhum governante que se tenha debruçado e interessado pelas questões agrícolas com a via imensa com a facilidade de enquadramento que o doutor Paulo Portas faz e por isso as suas intervenções as suas palestras são sempre muito apreciadas mesmo pelo nosso universo interessa-se pelos agricultores sejam eles pequenos sejam eles grandes sejam do norte ou do sul a agricultura é uma atividade económica horizontal mas também é vertical e por isso é muito bom sentirmos que alguém nos entende e nos apoia da forma como o senhor o faz e por isso em nome dos agricultores de Portugal que é nessa qualidade que eu aqui estou neste momento e agradeço sinceramente até à feira nacional da agricultura que este ano infelizmente não vamos poder fazer mesmo o digital aí não consegue de facto substituir-se mas aproveitando esta ocasião e tendo um universo de umas centenas de pessoas a ouviremos eu não posso deixar de fazer aqui um aproveitar esta minha função de encerrar este webinar agora também uma palavra nova no nosso léxico estes tempos que atravessamos mais incertos do que nunca que aqui hoje estarão tão bem analisados por si trazem para a ordem do dia a necessidade do Estado intervir criando medidas de ajudas aos diferentes setores da economia o turismo e a restauração são os exemplos mais visíveis e mais fáceis de entender pelo forte impacto com que foram atingidos ou até ouvir-se falar no possível colapso da TAP que é uma situação um tanto ou quanto insólita mas a agricultura que não parou não quer parar e não pode parar como também referiu muito bem não é imune ao tombo do ambiente económico em que se encontra inserida razão que leva a que também ela necessita de ajuda para poder continuar e sobreviver antes de se encontrar um novo equilíbrio seja ele que equilíbrio venha a ser de uma maneira geral as medidas que o governo tomou foram sendo ou tendo que ser sucessivamente adaptadas algumas mesmo ainda não chegaram nem às empresas nem às pessoas e noutros estados da União no caso particular do setor agrícola e na insuficiência das medidas tomadas através da política agrícola comum como seja o caso do mecanismo de intervenção que o senhor o doutor Paulo Portas também referiu os estados alocaram verbas dos seus recursos próprios para ajudarem setores onde os apoios complementares se revelaram completamente imprescindidos a Holanda ajudou nas flores a França nas batatas a Espanha nos borreiros apenas para dar alguns exemplos a França e a Espanha aboliram o pagamento da taxa de potência na fatura da eletricidade por exemplo no regadio durante o período invernal situação que nós vimos reivindicando desde há tempos e que não sentimos ainda sequer o veslumbre de poder vir a ser uma realidade entre nós e por isso estas estes olhos dirigidos cirurgicamente para ajudar o setor agro que tem obviamente que encontrar soluções para ultrapassar este período difícil que está atravessando as medidas entre nós têm sido tomadas essencialmente através da PAC do orçamento da PAC ou através da facilitação ao endividamento e na nossa opinião é pouco o Ministério da Agricultura tomou recentemente medidas que consideramos que são necessárias mas insuficientes as antecipações financeiras que vão resultar da transferência de verbas entre pilares da política agrícola comum são uma boa notícia porque trazem reforço à tesouraria mas tratando-se de verbas do próximo quadro financeiro significa que é dinheiro do próprio setor não é verdadeiramente uma ajuda aos agricultores é uma ajuda ao próprio Estado que com esta operação poupa 30% referente à componente nacional do segundo pilar por isso dizemos que sendo uma boa medida não é suficiente a boa vontade existe sentimos isso mas não paga ordenados no final do mês a boa vontade anima incentiva mas por si só não resolve os problemas o governo e o parlamento devem incluir no orçamento ratificativo que se espera para breve as verbas necessárias para permitir por exemplo a antecipação das ajudas de outubro para julho ou eventualmente para agosto e ser o Estado a esperar pelo reembolso com a chegada das verbas de Portugal em outubro tal e qual como referiu o comissário nem sequer nos parece que isso seja pedir muito mas o governo deve também insistir com a Comissão Europeia para que intervenha no mercado e atue ao nível dos preços um mecanismo que está neste momento reservado à Comissão não pode ser desenvolvido pelos Estados Membros e com essa medida travar a quebra que se vem verificando a quebra dos preços para travar essas quebras que se vem verificando setor atrás de setor tivemos vários exemplos entre nós com diferentes níveis de gravidade é imperioso foram as suas palavras também agilizar e reforçar o mecanismo de intervenção as medidas tomadas até agora mesmo a nível comunitário são nitidamente insuficientes para garantir a capacidade de resposta do setor agrícola porque essa resposta vai ser seguramente necessária no futuro à medida que a crise se for instalando porque ela está longe de estar resolvida é a agricultura que alimenta a população a máquina produtiva tem de manter-se o mais operacional possível e há que fazer esse esforço nomeadamente como também referiu e bem o doutor Paulo Portas as questões relacionadas com o comércio internacional a exportação nos últimos tempos em Portugal tem sido superior no setor agrícola do que nos outros setores da economia e esse circuito precisa de ser arreatado o mais rapidamente possível o projeto europeu tem na PAC um dos seus alicerces se nesta altura tão complexa e complicada as pessoas não retirarem verdadeiramente proveitos daquilo que é pertencer a este espaço económico então é normal que surjam dúvidas e interrogações sobre para que é que serve a União Europeia eu não tenho dúvidas e a CAP não tem dúvidas da importância da União Europeia para a agricultura mas é bom que a comissão e os organismos comunitários respondam rápida e de forma determinada e musculada o governo tem aqui um papel determinante a desempenhar até porque se prepara para acolher no início do próximo ano a presidência da União Europeia a nível nacional duas notas duas notas finais porque a minha função não é fazer uma intervenção mas sim o encerramento da conversa anterior a primeira para dar nota da boa colaboração que temos vindo a desenvolver com o setor da distribuição acredito que fazer pontos sólidas com este setor será mutuamente benéfico os tempos são de coordenação e de remarmos no mesmo sentido não estaremos sempre de acordo mas temos tido recentemente provas de que é possível colaborar de forma construtiva no sentido de valorizar a produção portuguesa e o consumo do que é nacional no dia 27 já na semana que vem estaremos juntos num primeiro encontro também digital para debatermos estas temáticas estão todos convidados a participar vão ao site da CAP e inscrevam-se uma segunda nota e com isto termino esta pandemia que nos aflige produzirá efeitos sociais e económicos cuja dimensão plena estará ainda por apurar contudo de uma coisa tenho a certeza à medida que o mundo regressa ao normal avivam-se muitas preocupações que atormentam a sociedade tais como o combate às alterações climáticas é fundamental que de uma vez por todas se compreenda que a agricultura é a maior aliada no combate às alterações climáticas a preocupação com o ambiente não é uma cotada de uns quantos é uma preocupação de todos e seguramente uma preocupação central dos agricultores sem sustentabilidade não temos futuro e sem agricultura e se a agricultura não tiver futuro é a própria humanidade que não tem futuro foi isso que também ouvimos o doutor Paulo Portas dizer termino agradeço a todos a vossa presença virtual renovo os nossos sinceros agradecimentos e sentidos agradecimentos ao doutor Paulo Portas desejando que se mantenham com saúde e cá vos abordamos para 8 de junho nesse dia teremos connosco a comissária Elisa Ferreira para abordarmos a coesão territorial como evitar o abandono das zonas rurais boa tarde muito obrigado muito obrigado eu